Olha, a secretarista do Áudio Saúde divulgou que 16 pessoas morreram por gripe em Goiás só este ano. Foram três pessoas em Goiânia, três em Senador Canedo e duas em Catalão. Quatro pessoas são de Jatai. Iporá, Guapó, Nova Roma, Abadiânia e Ipameri têm uma morte cada. Você deve se lembrar, há pouco mais de duas semanas, eram apenas quatro mortes. Daqui a pouco a Larissa vai trazer as informações sobre esse caso. Aliás, deixa eu chamar a Larissa aqui agora sobre esse caso para trazer as informações. Larissa, é um número assustador, né? Muita gente está gripada, a gente percebe que parece que os quadros vão se agravando e provavelmente essa falta de cuidado, né? Ou a gravidade dos casos rapidamente leva à morte. E aí, por causa disso, a Secretaria de Saúde, a Estadual de Saúde, já está providenciando, inclusive, dia D de vacinação, né? É isso mesmo, Manoela, um alerta, né? É um triste alerta, na verdade, referente à influenza, né? As pessoas acham que, às vezes, é só uma gripezinha, né? Diminuindo a doença, como se ela não pudesse causar a morte, como você bem disse. Já são 16 casos confirmados aqui no Estado. E por isso que, sim, a Secretaria Estadual de Saúde está fazendo, vai fazer esse dia D de vacinação a partir do dia 6, no sábado. Além disso, também vai haver a liberação dessa vacina para outras faixas etárias, né? Que hoje existe uma limitação de quem pode receber essa vacinação. Ao meu lado está aqui a Superintendente de Vigilância em Saúde, Flúvia Amorim. Bom dia para você, Flúvia. Conta para a gente qual que é o principal aspecto que tem levado a crescer esses números de doenças, né? De números confirmados com influenza e, infelizmente, também essas mortes no Estado. Bom dia a todos. Bom, nós observamos, né, já tem algum tempo, por isso nós adiantamos, antecipamos o início da vacinação em uma semana, porque nós observamos um aumento considerável de casos de síndrome respiratória aguda grave, principalmente pelo vírus influenza. Tanto influenza H1N1 como influenza B vitória. Então, a gente antecipou no Estado de Goiás. E o que aconteceu nesse um mês de vacinação? Hoje está completando exatamente um mês de vacinação contra influenza. A gente começou a observar, infelizmente, uma baixa procura, muito aquém daquilo que a gente precisaria, né? Esse foi um ponto. E o outro ponto, e mais importante, é que a gente começou a observar aumento de casos de síndrome respiratória aguda grave em faixas etárias menores, né? Principalmente ali menores de 20 anos de idade, inclusive com óbitos registrados. Nós temos óbitos de crianças com 10 anos, de adolescentes com 15, de bebês, inclusive. Então, diante desse cenário epidemiológico que a gente observou no Estado de Goiás, entendemos que seria prudente liberarmos a vacina. Fizemos uma reunião com o Ministério, né? Para comunicar essa situação epidemiológica e essa nossa intenção de realmente liberar essa vacinação para que a gente tenha o maior número de pessoas possível imunizados contra a gripe. A vacina, ela protege principalmente contra formas graves e óbvios, que é a nossa grande preocupação. E também porque também essa mudança de clima que a gente vive agora nesse período de maio, né? A gente tem que tomar todo o cuidado, né? Reforçar para as pessoas os cuidados básicos, por exemplo, quando a gente aprendeu na pandemia de Covid-19, né? O uso de máscara, limpeza das mãos. A questão até mesmo de distanciamento, evitar lugares muito aglomerados, né? Tudo isso faz a diferença, né? Infelizmente, as pessoas têm caído nesse descuido com a saúde, com a proteção, né? Exatamente. É um período agora, a gente já está vivendo essa semana, né? Noites mais frias, dias mais quentes e aí as mucosas, principalmente do nariz, garganta, tendem a ficar mais irritados e a favorecer também a infecção por vírus, né? E outros patógenos. Então, é importante nesse período que a gente sabe que aumenta a chance de ter doença respiratória, a gente proteger com vacina para aquelas doenças que têm vacina. Então, a gente considera que não é aceitável, né? Você ter mortes por uma doença que é imunoprevenível, né? Então, é por isso que a gente está chamando a população para vacinação. Então, até sexta-feira, a vacina contra a gripe estará exclusivamente para grupos prioritários. A partir de sábado, dia D, nós estaremos abrindo essa vacinação para toda a população a partir de seis meses de idade. Lembrando que não é só a vacina contra a influenza que está disponível, mas também a vacina contra a Covid, a vacina bivalente. As duas principais causas de doença respiratória e de óbito, hoje no estado de Goiás, é a Covid influenza, né? Que são doenças imunopreveníveis. E aí, os municípios já estão munidos de imunizantes, de vacinas suficientes para atender essas pessoas a partir do dia 6, no sábado? Todos os municípios estão abastecidos. Esse foi um outro também motivo que nos chamou a atenção, porque nós recebemos quase 2 milhões, quase 2 milhões de doses ou mais, e nós temos 1 milhão de doses disponíveis. Então, quanto mais rápido a gente vacina a população, mais rápido essa população estará protegida. Então, por isso, a gente está a partir do sábado, do próximo sábado, dia 6 de maio, que é um dia D de vacinação contra a influenza, a gente vai estar abrindo para a população, em geral, a partir de seis meses de idade. Muito obrigada, Flúvia. Manuela, volto com você. Obrigada, Larissa. Importantíssimo que as pessoas busquem imunidade de saúde para conseguirem se vacinar, então, né? Para conseguirem estar imunizadas, como a Flúvia disse. A gente tem a ferramenta, a gente tem a arma para lutar contra isso. Isso significa que ninguém vai gripar? Não, não significa que vai gripar. Significa que não vai contrair a forma grave da doença. Se você contrair a gripe, você não vai ter o quadro mais grave, não vai levar à morte. Essa é a grande preocupação. As autoridades estão fazendo a parte delas. Então, a gente tem que fazer a nossa também. Claro, né? Está gripado, está com sintoma de gripe, está quase todo mundo gripado, né? Evite o lugar fechado, tente usar a máscara para você proteger outras pessoas, tá bom?